Lui não é filho de Fábio. É isso mesmo que você ouviu, o cantor não é irmão de Lumiar e essa bomba vai gerar uma confusão danada em Vai Na Fé. A revelação vai sair por acaso da boca de Vilma, que aproveitará a gravação de um reality sobre a família pra contar a verdade ao filho e, claro, gerar burburinho. A atriz vai implicar com o cantor durante as filmagens. O jovem estará planejando passar um tempo com o pai de Lumiar e a mulher soltará a frase E quem te disse que o hippie maluco do Fábio é mesmo seu pai? Lui ficará confuso com a insinuação da mãe e Vilma contará toda a verdade. Ela dirá que decidiu engravidar pra segurar o ator que estava pensando em largar a carreira e ela também. A atriz dirá que foi voluntária pra testes nos Estados Unidos com bebês de proveta e que engravidou de primeira. Por fim, ela completará a história dizendo que quando voltou pro Brasil, todo mundo achou que o filho era de Fábio e ela nunca desmentiu. Lui, que até então pensava ser fruto de um caso de amor, ficará decepcionado e em completo choque. Que aí viram a volta maluca, né? O que você achou dessa história? Conta pro Notícias da TV nos comentários.